Minha mãe, ela tentou me forçar a me alistar umas três vezes. Ué, o ruído é isso? Ela tá recebendo. Então. Mano, agora eu falo virar a Polícia Federal da Cote, pô. Porra, tá agarrado. Porra, tu vai agarrar o meu porra mês, hein? Se você vai morrer, olha lá. Já sou da BAEP no 5G, hein, pô. Então conta. Que cidade, que cidade? É, Dourado. Ah, vale, vale a pena. Ih, já vai ter formação de quadrilha essa foto. Tá uma merda, não sei porquê, cara. Dois caras de quadrilha aí. Peraí, peraí, peraí. Bebuns agora e SMC? E SMC? Desde quando? Tem o do Federal, que entrou pra família Bebun. Tá, tá. E quanto a gente vai? Vai. Vamos no privado, normal? Eu não tenho acesso ao privado, porque não sou digno. Ô, chora não. Chora não que a gente resolve isso aí. Mas, galerinha, é o seguinte, ó. Se for no privado, eu vou pedir gentilmente pra gente ir pra lá, tá? Público de boa. Com certeza, claramente. Passa o Discord pro Pietro, por favor, de alguém. Mais alguém. Do Bebuns. Pode achar que tem sem álcool pra você lá, viu, Pietro? Tem pra mim também? Tem pra mim também? Bom, tô indo lá no Discord do Bebuns. Também. Te espero lá depois, Ituzera. Beleza. E a gente vai participar aqui do... É um prazer em receber todos vocês. Foi uma delícia, cara. Valeu, obrigado. Recém-chegado faz o quê? Hã? Onde? Quem que é o recém-chegado? Vai, faz sim. Baixa a calça. Ai, é doideira. Então, relaxa. Tem um canalzinho ali que é... Deixa eu ver o... Canalzinho... Tem um canalzinho ali que tem o... O URL do Bebuns, que a gente tá indo pra lá agora. Tá bom, mas esse... Tô que eu pensei que era, tá. Oh, baby. Vocês vão pro servidor privado? Eu não sei. Qual que é? É isso aqui? É outro? Eu não sei quantos tem. É, tem que ser. A gente tá em oito já. Vai no público? Então, alguém tem que entrar lá, porque eu não consigo enxergar. Vai no público ou no privado? É o privado que eles vão. Vai a agenda privada que eu não sei. No canal status servidores, tem os dados pra acessar. Mas, oi. Eu tenho que anotar no banco de notas. Eu ia ser privado. Não, é isso que a gente vai... Sim, mano. Privado. Mano, eu vou mostrar. A senha, a senha tá na mensagem fixada. Eu errei. Tô lendo pra mim. Eu errei. É o ISMC? Não, eu acho que é outro. Tá, e como é que eu conecto isso aqui? Tô um pouquinho perdido. Também tô, velho. O canal status servidores tem os dados pra acesso. Você tá indo no privado sem ser no ISMC. Conectar, sai, pico. A senha de ano já mesmo, é isso? Qual é a senha que eu não sei. Eu não consigo ver a senha. Tem mensagens fixadas no canal... Beboobre, já. Beboobre. Se quiser ir acompanhando a live lá, fica à vontade. Sim, sim, eu vou ficar lá. Gente, eu tô tão... Eu tô com orgulho tão grande de vocês. Eu tô chorando aqui, de verdade. Tadão, velho. Mas cadê esse negócio agora? Bom, eu sou preguiçoso, vou esperar um de vocês entrarem. Caraca, tem até um... O cara usa até aquele bagulho que mostra o que ele tá fazendo no teclado. Caraca. Ah, não aprendi a fazer isso, acho que eu vou pegar a coisa. Mano, um dia... Pois eu ensino, é facinho. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer live de War Thunder, velho. War Thunder é maneiro, hein, velho. Eu trabalho pano conta. Dependendo de onde você quiser chegar, sem conta, tamo junto. Mano, não tá conectando pra mim, não, tá? A live tá off? Não vai chegar, né? No banheiro, tá bom. Ah, mentira que eu peguei, eu tava pegando o IP errado, velho. Ah, eu não tô achando a senha, peraí. Eu sou uma pessoa muito burra, velho. Bebombreja que tá o bagulho. É, no canal Bebombreja, nas mensagens fixadas. O que faz pra ver mensagens fixadas, aperta no botãozinho lá em cima, eu acho. Olha aí, ó, gostei dessa senha, é mais fácil. Foi entrando. Eu tava se apagachando com o celular, né? Mano, tá dando tempo limite de conexão inspirada. Nossa, tá fazendo merda. Demora muito pra colocar o IP e a senha, é isso mesmo. Pelo menos pra mim, tá bom. Então. Separa pra copiar, colar, não sei o que, tem que deixar na mão já. Não, mas tipo, eu já tenho na mão aí. Esse, esse server é para ficar no estágio, entendeu? Ai mesmo, pode crer, pode crer, pode crer. Ai, caralho. Ô filho da... Da rola. Nossa, tem uma graça aqui. Eu morri nisso. Os dois tem. O velho falou assim, tá muito fácil. Pode ir, pode ir, meu. Ele aparece na listagem? É isso. Faltou o microfone. Vê os filtros aí. Só o... Só o... Ponte normal, privado não tá aparecendo pra mim não. Checa os filtros porque ele tem senha. Ele começou a seguir o canal. Salve, Pandão, Derminiano. Vê os filtros lá, servidores com senha. Valeu, Pandanão. Valeu, valeu, valeu. Já chego aí. Só vou pegar um... Assim pra tomar. Eu tô jogando no PC. Pra me dar 20 segundinhos que eu já volto aí. A gente vai começar de novo aí a jogatina. Agora foi, velho. Foi, Alfa. Eu lembro quando eu comprei o primeiro Insurgency. Aquele Insurgencyzinho lá, velho. Meti mod neles, velho. Eu botei tanto mod que... Era... O tamanho dos mods era tipo duas vezes o jogo, tá ligado? Onde é que é ele? Onde é que é ele pegar o Commander? É o Specs. Vou pegar. Não, não. É você ou o Ito hoje. Fazer aquele avanço que você tinha combinado. Só queria dividir os times, hein? Por mim, beleza. Espera aí. Não faz um 360 e me proteja aí que eu tô anotando aqui. Agora sim, voltei. Vamos lá. Deixa eu avanar. Eu voltei. Vamos em 6. Depois deve entrar o Macumba de volta. Não sei se deu a FK nele. E o... O rapaz que tá baixando o jogo, esqueci o nome dele agora. Belezito. Velho, você prefere mais avanço ou retaguarda? Cara, o que você decidir. Eu, aqui no Sanji, eu gosto de trabalhar meio do meio pra avanço. Velho. Retaguarda. Ok. Então você vai pra charge. Velho. Oi. Mais, Vicky. É o timeout aí, que vai ficar a 30 segundos, tá? Tá. Vou botar o Macumba. Macumba, você prefere assalto ou retaguarda? Assalto. Ok. Tirar assalto também. Atenção. Prepara pra informe. Um momento. Tô falando pelo cérebro. 6, 7. Atenção. Alpha, Spectro e Tu. Bravo, Bird, Vic, Macumba, Charlie, Peresito e Velho. Ok? Positivo. Beleza. Numeração. Spectro 1, Itu 2, Bird 3, Vic 4, Macumba 5, Peresito 6, Velho 7. Alguma dúvida? Ei, Charlie, não. Ok. É, não tá minha, por favor. Perdi. Quem falou? Bird? Bird. Bird 3. Bird 3, Bird 3. Copiou? Pronto, tio. Copiado. Ok. Kimi Bravo faz o assalto, como sempre, garante posição, garantindo a posição, Charlie avança, sim, o possível, comando na retaguarda, ok? Pronto, tio. Velho, tuas 6 horas tuas, você que manda. Ok, Bravo, Sink pronto, execução, Bird, comando do Bravo, Charlie, Peresito, comando. Positivo. Já não avanço. Pronto pra meter porrada nos outros. Vamo lá, velho, vamo segurar o bumbum deles, bora. Vicky, retorna, retorna, sem avanço. Pronto, marca esse 3-3 aqui pra não chegar ninguém nas costas do pessoal aí. O velho Peresito, Charlie, segurando a direita aqui. Pode ficar aí, foi tecla errada. Vai agachar, né? Carregando. Eu já tava mutado. Podemos avançar pela direita um pouquinho? Ganhar terreno. Quem tá falando é Charlie Lider? Charlie Lider. Ok, segura centro, acho que Bravo tá no centro, confirma? Corpo, ferido. Bravo, centro. Positivo. Positivo. Sustenta centro pra auxiliar eles no centro, Charlie. Positivo. Pode ficar aí, velho. Tô cobrindo tuas 2, 3 aqui. Ok. Bravo, 4. Contenha a minha retorguarda, já que você tá ferido. Eu vou cadenciar o avanço. Positivo. Eu vou montar aqui pra falar pelo jogo, hein. Ah, ok. Bravo, 4, não escuta. Bravo, 4, não escuta. Perido, vai na escuta. Mantenha, mantenha-se a minha retorguarda sempre, eu vou tentar fazer uma cobertura de você, já que você tá ferido. Eu tô desculpido. Eu vou fazer a falta do comando, tá? Atenção a todas unidades, atenção a todas unidades, vou tacar um airstrike no ponto, hein. Positivo. 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 Danger close alpha, danger close alpha. Station, we're sending them. Stripe inbound. Vape. Vomfire. Capitão, reportando Bravo 4, abatido Bravo 4, abatido Tô sozinho e bravo Positivo, ciente Charlie, reagrupo com o bravo, faz uma força só Positivo Velho, lança Lateralzinho Strafe is complete, station out Charlie com o bravo Charlie com o bravo Charlie, bravo, utilizando Comunicação com proximidade, positivo Positivo, ciente Ok Charlie, autoriza a movimentação no corredor Tá limpo aqui Velho, no 3 1, 2, 3, pela esquerda, já Se vocês precisarem ou quiserem outro air strike, vocês me avisem que eu mando Ao meu ver, sem necessidade de um momento, Capitão Entendido, apago Parece que quando for falar ali, só a ideia, usa o rádio Charlie, movimentando Ah, você tá falando pra eu não usar o, no caso Não, proximidade com a gente sim, na hora que for falar comando, rádio É uma ideia Ela tava usando Discord com o comando Ah, positivo Que aí é aberto Positivo, velho Vamos movimentar em 3, 2, 1 Eu vou tá olhando a nossa esquerda devido ao avanço de Oxi, ok? Direita, a escada é minha Velho Tá olhando aí, Face, eu aguido a 6 Positivo, sente Limpo, esquerda limpo, Pé Direita limpa Se vocês contornarem isso daqui Velho cuidando de escada, cuidando do 12 Aparentemente, clear Bom, comando, 3 minutos Recomendação de granada cruzada, sem chegar no arco da porta Duas granadas, uma à esquerda e uma à direita Comando, se eu avançar mais dois passos, a gente vai entrar na área de tomada Aguardando o avanço do restante da equipe Podemos avançar, se sim Estamos aguardando o restante da equipe Bom, acho que a gente não tá colado Abaçando pro ponto em 3, 2 3, 2, 1 Vai, direita é minha Clear Ok, eu tô na alfa Atenção, em diária à direita Em diária falhou Cobrindo 45 da porta Pessoal, assim que possível Vamos retrair todo mundo pelo túnel Pro ponto zero, hein Positivo Ponto alfa segurado Ponto alfa segurado, ok? Homem 5 em busca do Charlie Homem 5 em busca do Charlie Quem é Charlie, por favor? Guardi Pertão, perdão, perdão, perdão Tava tentando cobrir 6 6 4.0 Alfa 1 foi batido Sim, apenas Positivo Positivo, positivo Recuando Preciso de cobertura pra recarga Preciso de cobertura pra recarga Recarregando também Já faço cobertura Já faço cobertura Brava, pode recuar Tomei pelas costas Totalmente sem munição Totalmente sem munição Nossa, sim Vocês tem que ser mais dinâmicos Mais dinâmico, né? A ordem era pra ir lá pra trás E como encavalou muito Ficou demorando muito a mover Foi caindo 1 a 1 Positivo, chefe Eu acabei de voltar Desde o começo Eu não tava jogando Vambora Tranquilo Bora lá Mesmo incursão Fica ligeiro Fica esperto Como a gente tá usando o VoIP Os inimigos estão mais hostis ainda Bravo 3 Estamos na fronteira Bravo 3 Estamos na fronteira Pra fazer incursão Ok, good Vai linda pra direita Junto com o velho Presito e o velho O 4 O 4 O 4 O 3 Atenção Bravo 3 Só é autorizada a movimentação Até o início do corredor Até fazer limpeza É carregando Opa Sério Estou brindando Ativo uma comba Tá direita Tá direita É carregando É carregando Estou brindando Estou brindando Tô brindando Ah, eu não estou arrumando Max Ah Eu preciso de um segundo O que é isso? a está a a a a a a a a E aí Carregando 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 Tomando cobertura Bravo três e carregando 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 Supremendo bravo quatro e carregando Carregando Segundo strafe e depois de segundo strafe se bravo sentir segurança avança More Observer o bravo 3 realizando avanço calenciado e se permissão para avançar com bravo charlie é positivo charlie pode acompanhar barba 4 cobrindo a abertura na esquina e o vento também e o que é o de a gente vai avançar para cuidar da direita e da esquerda a gente vai grudar aqui com o bravo e aqui cobrindo a 6 horas e o bravo 3 pronto para entrar no canto o piquen assumir o ponto a frente que eu cuido aqui o pessoal pode improvisar e ajustar o mais rápido se ver que agora vai ficar tudo dinâmica em a gente fica esperto positivo chefe obrigado avançando em 3 e eu quero me dar uma chance de avançar o bravo 3 com munição recarregada avançando em a avançando em 3, 2, 3, 2 não tem posição velho não tem posição ok, a mara é alfa a granada em alfa vou fazer uma granada atrás da ponte a granada atrás da ponte a o 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 contato na esquerda na escala carregando carregando o fp é o fp seja bem-vindo seguir o canal salve fps um derline bar nós mandamos juntar estamos juntos mesmo em uma incursão do dia aqui ou mais tático seguinte camarada deu minha hora aqui uma da manhã eu tenho que acordar cedo boa noite para os senhores que ficam aqui tá é esse na semana talvez eu não participe mas segundo eu tô por aí é uma boa noite aí boa jogatina para você olha eu vi que eu vi que bom descanso bom como tá situação de alfa perguntando mal para mal vocês aqui avançando para ajudar pois é festa tá mais tenso do que a gente tá no server a gente tá mais no tá acho que a gente não tá no SCM a gente tá no Vanilla né e e esse Vanilla tá mais difícil cara os botes acho que estão perto de 100% de dificuldade acho que são tá em torno de 40 botes cara tem um pixel sinistro pra caramba velho demorou aí o spec tá fazendo a parte de comando temos o esquadrão bra alfa bravo e Charlie ele caiu inteiro sem avisar agora o comandante caiu uma como é do Charlie também e aí aqui assim a gente começa com o download doado o pessoal recuar pra vocês organizando 1.0 positivo por fora também junto velho junto era arma sem chance eu não consegui nada de arma tem que recuperar a minha lá sem chance pode sentar pode sentar pode sentar o que eu cubra você o que eu falei da nossa aí já é tá embaçado lá né vamos recuar ponto zero ponto zero a loja o gravo cinco caiu estava de fronteira lá no ponto tá Aham Olha esse encolhado Nossa, mira, bird Vou dar Meu Deus É, modo hardcore e bem mais difícil Aí ó, aí o comandante vai chamar a nossa atenção Porque eu fui ajudar o meu companheiro E não segui a ordem lá Que era recuar no ponto zero Até que vai ficar Eu tenho que esconder me a dor Pra mim é um mundo não tem mais como Rafa, teu mic Tá pegando teu irmão Só sobrou os três O velho, o comandante e o outro Vai dar uma dor de cabeça Não, não tá modificado Não, não tá modificado Ele, é bem vanilha Esse, esse server aqui Ele, na verdade o que ele fez Ele aumentou a quantidade de bot E ele alterou Tem uma paradinha do game.ini, né Que ele alterou a dificuldade dos bots Antes aqui tava em 0.25, 0.30 Acho que agora tá 0.80 0.90 E aí quando você automaticamente joga 0.80, 0.90 A precisão vai lá em cima Em cima E aí se a gente não faz coordenado Como o que aconteceu Cai todo mundo Sim, sim E aí como a gente Tava Quando a gente vem pro Surgency A gente vem mais leve Diferente do ground e tal O pessoal morre mais rápido Eu mesmo Eu não segui a ordem Como eu te falei Não segui a ordem do comando ali E na hora que voltar todo mundo Eu vou escutar um Não berro, né Porque é só um jogo No final do dia, mas Eu já nem tinha que tá jogando Eu já tinha que tá dormindo A gente tá fazendo live Porque o spec Que é o comando Tá fazendo live Eu tô fazendo live E a gente vai tentar Ver se junta As plays depois e tal Acho que vai demorar Pra fazer isso Mas E aí tatizinhos Tatizinho Tatizinho tudo morto Sim, sim Por isso que eu tô falando por aqui É, eu Eu acho que eu vou dormir, tá Mesmo, Bird Eu vou tomar um esporro do spec Depois A gente vê algumas coisas sobre o nosso canal Ah, sim De boa Vai falar no ar Depois a gente Anota Não, tranquilo Não, é só O que eu queria ter falado com a galera Eu já falei, tá Quem Quem é tatiz triagem Tá, tatiz triagem Tá tudo certo Não, fechou Fechou, fechou, fechou Ok Isso, FPS Isso mesmo Aí você pega um servidor desse Que aumenta a dificuldade do Vanilla Ah, é só isso mesmo Muito bom As partidas Principalmente as do Ground Porque aqui a gente mal começou Mas as do Ground Tá uma coisa linda Meu Deus Muito legal A gente jogou um pouquinho de Ground hoje Foda que eu vou ter que me acostumar Com o microfone novo, né, velho Ele é bom pra caralho Captação muito boa e tal Só que ele capta tão bem Que Tocou uma gradinha nesse meio aí Torna difícil Pois é Não, mas você pega o esquema Sim, FPS Eu até ia falar com você depois O teu conhecimento de CQB é bem grande, né E eu comecei a estudar isso faz o que? Uns três semanas atrás Duas semanas atrás De ângulo, torre, agrupamento Avanço em grupo Cara, tô aprendendo agora E aí o Tati ali O Macumba, o Bird O Kier Pessoal O Speck Que também tem Muito conhecimento de arma E aí Eu tô criando Certos documentos e tal Pra passar pra eles Pra eles poderem estudar Vou dar uma chegada Acho que tem um na direitinha aí Ou tentando vir em costa nossa Só que amanhã provavelmente eu vou sair um pouquinho mais cedo Porque Uma eu ainda acho que tá muito Pra eu conseguir acordar bem Amanhã é sexta Mas sábado eu vou ver se eu acordo cedo pra treinar Pra compensar o que eu faltei Esse click aqui não tem não Ele pode estar no corredor Entendi Positivo Porém, isso aí me avisa então Porque aí a gente tem que avisar também o pessoal do jogo, né Tá em We2 ainda e tal Sobrou o Speck O Speck vai fazer CQB sozinho Sim, adaptável com certeza, né Não dá Uma porque a gente não tem o contato A gente não tem o contato corpo a corpo, né Pra você saber onde tá o parceiro Ou o wingman e tal E aí a comunicação se torna vital O problema é que a gente ainda tá pecando muito na comunicação A gente quer se sobrepor do que o cara tá falando O que o colega tá falando O que o wingman tá falando, né E tal Mas isso é questão de tempo A gente é novo nesse Pelo menos eu sou novo Eu tô um mês e meio jogando em service E esses jogos Eu vou nessa É Em questão de entrasamento Gente, eu vou nessa, cara Que eu preciso dormir, cara Eu vou dormir e vou descansar pra amanhã Tranquilo Amanhã vai rolar o evento lá, velho Amanhã? É Ficou 10 horas, né É, 10 horas É só Converte, corte familiar Que show Se tiver vaguinha Conte comigo Amanhã Amanhã às 10 e 10 eu tô chegando mais ou menos 10 e 15 Que horário que eu chego do trabalho É, sem compromisso nenhum Só farrinha de cesto mesmo Show Aquela farrinha que é Até cansar o dedo Ô, Pietro Tá pedindo a senha aí do server Pra entrar Não sei se ele tem acesso às outras salas Tá aí na mesma sala Pra vocês Pietro, 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 Pietro Pietro Boa noite, pessoal Fui Valeu 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 Fps Amanhã a gente marca pra jogar Se você pode jogar na cesta e tal Travou, meu Isso aí Se puder amanhã a gente vai fazer Esse evento do Bebooms E aí depois do evento A gente vai jogar onde tiver pra jogar Tô vendo Enfim Fps Valeu mesmo por ter comparecido, cara Boa Valeu mesmo Faço live já há um bom tempo Tenho quase um monte de inscritos aí Mas Quase nunca ninguém assiste Então pra mim é uma honra ter você aí Mais um pouco Valeu mesmo Gente, eu vou nessa Mais uma vez Velho, obrigado por tudo aí Uma cumbinha Pietro E tu Valeu mesmo Falou Até mais Um abraço Valeu